Há um nóis essencial e inautêntico a ancorar inquietações e desalentos nesta cartografia feita de carcaça e sentimentos. Dúbia? Não sabe se voa ou se pula, se pensa rápido e fala devagar, ou simplesmente aperta um tom do foda-se antes mesmo da poeira baixar. A dúvida é o encontro casual do côncavo e do convexo, do inesperado refletido no imerso, no alívio e no perplexo. Que toda genealogia patriarcal seja constantemente questionada e que as lembranças marcantes no corpo de cada mulher sejam de amor e tesão, porque liberdade mesmo é quebra de padrão. É na febre do verso que exala o 40 graus de distopia num cenário pós-pandemia que não começa e não termina nesse fajuto novo normal. É na febre do verso, Mara Mendes, é nóis! Valeu!